Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com o equipamento tudo novo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com o Meat Smash Plus ali, né, com 676 de ataque e 200 de elemento gelo, né. Eu tô aqui com o set completo, galera, dos Antrios, né, eu farmei o set dos Antrios com Ice Attack mais 2. Health mais 20% e Carnivory, né, o Health ali eu consegui com o Talismã. O Carnivory, ele deixa eu consumir aí, né, carne crua. Eu não sei exatamente, eu não lembro o efeito, né, da carne crua. Eu não sei se enche como se fosse uma Ratchet ou como se fosse um Eldone Steak. Deixa eu levar uma aqui, caso a gente precise, eu aproveito e utilizo, né, pra relembrar também. Como aqui na Guildmarn, a gente finalmente vai fazer uma Quest aí de um monstro que é fraco contra gelo. Vamos enfrentar aí a Najarala. Aí, galera, tá chegando aí os monstros mais fortes, né, Najarala já é um monstro aí mais... Mais fortinho, né, comparado com os que a gente já enfrentou aí, né. Vamos pegar um buff aqui. Hum, deixa eu ver. Bom, como eu tô gostando bastante da skill Cool Cat, eu vou tentar pegar ela de novo. Esse que eu tô pegando, ele me possibilita pegar a Cool Cat ou uma outra skill, né. Vamos ver o que que eu vou conseguir aí. Eu só olhei ali o Cool Cat, né. A Health, Ataque e a Ultra Look Cat. Bom, é uma skill muito boa também, é a skill que me dá mais rewards, né, depois que eu termino a caça. Porém, eu queria muito a Cool Cat, né, pra poder aumentar aí o meu Ataque, né, que aí já ia fazer a Hunt ser um pouco mais tranquila, né. Mas vamos lá, galera. A gente vai enfrentar a Najarala aí. Pegar aqui os itens. Vou usar aqui o Ration. Pera aí, acabei mudando de mapa. Vamos usar aqui mesmo. Bom, eu sei que mapa que a Najarala começa, né, então vamos direto lá no mapa dela. Eu não costumo deixar o mapa aqui na tela de cima, galera, senão fica muito poluída a tela, né. A tela do 3DS, ela já é pequena. Ela já tem menos detalhes aqui, né, pela forma que eu tô gravando. Então eu deixo o mapa aqui na tela de baixo, né. É o que vocês vão ver aí eu andando. Bom, deixa eu ver aqui. Eu tô com 702 de Ataque. Ah, beleza. Vou usar aqui um Kickback. 702... Mas pera aí. Ah, galera, eu não peguei o Cool Cat, né. Deixa eu deixar aqui vocês com a apresentação, galera. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí Aí galera, esse é a Najarala, apresentação muito bacana. Eu acho sensacional as apresentações do Monster Hunter 4. Opa, nossa, caiu um espinho perto de mim. Não, sai fora. Tem que tomar muito cuidado com esse ataque dela, galera. Deixa eu ver se eu consigo sair. Aqui, aqui. É, ela deixa uma janelinha bem pequena ali, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí. Escapei de novo. Não recomendo vocês ficarem no meio. Vamos ver se eu consigo esperar ela terminar aqui. Vai, 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 vai. Isso, tava esperando jogar o rabo pra cá. Nossa, deu certinho, certinho mesmo. Pegou ali a pontinha do Hammer, já montamos aí. Vamos lá, espera ela sacudir. Bate, 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 bate. Espera ela sacudir de novo. Bate, 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 bate. Derrubou. Eu já vou focar ali a cabeça dela. Se eu encontrar aqui, né? Aí, me encontrei. Vamos lá, galera. Um, dois, três. Nossa, já tonteei já. Foi bem rápido isso. Vamos continuar aqui na cabeça. Ela tá um belo dundano aqui de Ice, né? E... Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo aqui o... Nossa, tô dando a cabeça. Hum, peraí, peraí. Ah, tinha um espinho ali perto, embaixo dela. Ah, não. Ela vai soltar esse golpe de novo. Eu tô tonto. Ah, peraí. Vou sair por aqui. Não vai deixar eu sair. Vou tomar um golpe. É, até que não tirou tanto, mas se eu tivesse com a armadura mais fraca, ia tirar uma bela quantidade, né? Sai fora. Deixa eu me curar. Peraí, vamos tentar aqui. Não. Mas já dei mais um dano aéreo ali. Vou tentar mais uma vez, galera. Tira o rabo da frente. Ah, ela deixou o rabo na frente. Opa. Agora se tornou perigoso. Calma lá. Não, não montou. Então, nossa, dei sorte. Dei sorte que eu tava ali bem próximo ali daquela elevação. E a gente passou por baixo ali, né? Subestimando a Najarala, tem que tomar cuidado, né? Lá vem a... Ah, ela errou agora. Nossa, ela inverteu ali. Deixa eu ver se eu consigo sair. Ai, me paralisou. Aqui eu vou tomar o golpe de novo. É, ela tá chata. Tô vendo que eu vou ter que me concentrar aqui, galera. Vamos sair fora um pouco. Eu tô envenenado. Eu tô com pouca vida. Deixa eu ver aqui se eu consigo soltar uma flashball. Melhor ela... Ah, tem paintball. Acabei trazendo muito item, né? E atrapalha bastante aí nas quests, né? Beleza. Não é muito recomendável atacar a flash, né? Mas eu quero um pouquinho de espaço aqui, né? Quero que ela pare de me focar um pouco. É exatamente por isso, ó. Ela fica muito agitada às vezes, né? Vamos lá. Se eu dou sorte aqui. Geralmente eu dou sorte quando eu ataco a flash na Najarala, né? Ó, já consegui derrubar ela. Acho que já dá pra dar um dano aqui a mais. Não sei se tá quebrado o rabo dela. Eu quero bater aqui. Quero quebrar esse rabo. Já ajuda aí a... Opa. Onde é que você vai? Fale muito cuidado com esse ataque dela, ó. É um ataque parecido com o Agnactor, né? Da terceira geração. Olha lá, ó. Bem parecido com o Agnactor, só que bem mais tranquilo, né? O Agnactor vem com tudo. Beleza, saiu. Vamos lá de novo. Toma. Certeza que ela tá tomando muito dano. Ela é muito fraca contra gelo, galera. E eu coloquei aí, consegui colocar gelo mais dois nessa armadura, né? Não. Não vai me dar de novo esse golpe, não. Pera aí. Olha, eu já vi o lugar que ela parou primeiro. Essa é a dica que eu fico pra vocês. Pera aí, vamos aproveitar aqui, galera. Vamos fazer ela pagar caro por isso, né? Ela tá querendo pilantrear. Vamos ver se eu consigo aqui. Aê! Eu acho que agora a gente quebra a cabeça dela, né? Se não me engano, é montar duas vezes e a gente quebra a cabeça dela. E vai conseguir dar um belo dano aí também, né? Lembrando que eu não afiei ainda o meu Hammer, né? É bem possível que ele perca a afiação. Fizemos a subquest. Eu nem sabia que era subquest. Vamos lá. Um, três, quatro, cinco... Pou! Vamos ver se a gente consegue dar mais uns aqui. Ah, isso é bem na hora. Vamos lá. Ela tá mudando de mapa, galera. Mudando de mapa numa hora muito boa. Não posso dizer, porque eu preciso afiar a minha lâmina. Ah, ela foi pro mapa que ela vai dormir. Então, praticamente, essa quest aqui já tá finalizada, galera. Eu trouxe aí itens já pra capturar ela, né? Então, vamos lá. Vamos aqui no mapa dela. Subindo ali em frente, ó. É o mapa onde ela dorme. Você pode ver aqui que eu trouxe, ó. Trouxe vários itens, né? Eu trouxe Dang Bomb. Eu trouxe Pitfall Trap. Eu trouxe item pra fazer Pitfall Trap. Eu trouxe a Shock Trap. É, eu vim bem preparado aí. Mas como eu também vi com Ice mais dois aí, né? Com Hammer de gelo. Com Ice mais dois. No fundo, foi... Ela não teve muita sorte, né? Vocês viram que foi bem tranquilo, né? Não, vou colocar aqui não. Vou colocar por cima da pata, que é um lugar que ela não se mexe muito. E a gente já captura ela, galera. A Jarara deu um pouquinho de dificuldade só, né? Não foi tanta coisa. Mas isso porque a gente veio preparado, né, galera? Se você não vir preparado aí, se vir com a armadura um pouco mais fraca aí... Opa, peguei aqui um Wyvern Egg. Deixa o Wyvern Egg de lado. Eu vou pegar aqui é minério. Se bem que não vai dar tempo de pegar muita coisa, né? Depois que eu capturei, é apenas 20 segundos pra finalizar, ó. Tá aí. Como eu tava falando, galera, eu vim bem preparado com a armadura dos antres, o Hammer dos antres. E a Jarara é muito forte contra... É muito fraca, né? Contra gelo. Então a gente tá aí numa vantagem, né? Olha aí, ó. Outra Lucky Cat é muito bom aí pra você farmar, né? Olha o tanto de item que ele deu. Então você vindo com uma armadura preparada, com uma arma boa aí pra enfrentar o monstro... Que é uma vantagem muito grande, né? A gente finalizou aqui bem rápido na Jarala. Beleza. Ainda ganhei um talismã. Nossa, que sorte! Transporter mais 8, galera. Esse talismã vai me ajudar numa quest um pouquinho à frente, que eu tô lembrado. E com certeza eu vou utilizar ele, né? Ó, o Joel, o pôr de nível, o Melchior também. Beleza. Falando das coisas que aparecem na galeria, né? Os ingredientes. Ah, é! Foi a quest dos ingredientes, né? Na Jarala vai aparecer nas expedições também. Ah, galera, essa aí foi uma quest que o cozinheiro tinha pedido, né? Agora que eu tô lembrando... Que era pra liberar a rota lá, que tinha os ingredientes, né? Eu acredito que eu até falei isso na série aí. Tá aí, galera. Realmente a cozinha foi melhorada, né? Tem novos ingredientes, mas... Pera aí. É engraçado que na tela de touch eu tava mostrando um balãozinho de fala ali, né? Bem-vindo, Hunter. Você gostou da minha cozinha melhorada? Ah! Ela falou que os gatos de Checo Sands conseguiram entregar os nutrientes, os ingredientes novos, né? Xixiê! Isso significa obrigado, né? Ah, ele agradeceu eu aí também, né? Hum... Ele falou, mas é só o começo. Eu tenho planos de melhorar mais ainda, né? A cozinha. Ah, tá. Ele tá contando aí, galera, que os gatos, né? Eles querem fazer ali uma... Olha! Uma fancy speech, né? O que seria um fancy speech? Pra isso vai precisar do material da Hatchian. Fancy speech, galera, é pra mim fazer o Well Done Stake, né? Eu posso fazer vários Well Done Stake, né? Tinha isso aí no Monster Hunter Portable 3rd. Que é um... Como se fosse um... Um espeto gigante? Cheio de braço, assim, você consegue fazer um monte de Well Done Stake de uma vez, né? Olha lá. Ele passou uma quest ali, né? Não se esqueça de dizer Chie Chie, né? Para os gatos de Shikosanji, né? Que significa... Muito obrigado, né? Ele falou, boas maneiras... Tem que valer, tem que valer, né? Aí ele falou aqui... Bom, beleza. Vamos falar com a vila... Com a líder da vila aqui? Hum, maravilhoso. Muito obrigado por caçar a Najarala. Fico feliz que você... Que os gatos conseguiram entregar o ingrediente, né? Ah, tá. Ele tá falando que fica feliz também pelo gato ter conseguido melhorar a cozinha dele ali um pouco, né? Você é bem-vindo na nossa vila. O tempo que... Sempre que você passar por aqui, você pode ficar à vontade, né? Ah, ela falou do caravaneiro. Ela falou que o caravaneiro tá com uma cara meio pálida, né? Como se estivesse preocupado, né? Hum, eu espero que ele não tenha recebido más notícias. Tá um jogando pro outro, né, galera? O gato falou pra gente agradecer aqui a líder. A líder já falou pro caravaneiro. Vamos ver o que o caravaneiro tem. Nossa, terríveis notícias. Esse... Hum... Ele falou que é uma notícia dos Ace Hunters, galera. Eles não conseguiram derrotar o Gori Magala. Eles estão feridos. Dois deles conseguiram retornar para o Gathering Hall. Mas os outros dois... O que que tem os outros dois, caravaneiro? Fala aí pra gente. Nós não sabemos. Vocês não sabemos o paradeiro dos outros dois. Como assim? Hum... Isso é impression... Nossa, isso é terrível, né? Tá todo mundo muito apavorado, né? Precisa mandar alguém pra salvar eles. Hum... Se prepare, criança, porque agora a gente vai pro Gathering Hall. Bom, beleza, caravaneiro. Se você tá falando, vamos lá então, né? Vamos ver essa situação aí que é complicado. Como assim dois Hunters não retornaram, né? Não pode, não. Aí esses dois retornaram, o Capitão e a Gunner, né? Então tá faltando aí o Recruta, né? Acho que é Recruta o nome dele. E o Lancer, né? Tá faltando o Lancer e o Recruta. Vamos lá. Ó, o Caravaneiro, comandante. Você está bem? Hum... Nós tínhamos conseguido o Gaurimagala. Tínhamos conseguido. Eu não tô entendendo, né? Acredite em mim. Eu não... Ah, você não imaginaria no que nós vimos. Nós mesmos não acreditamos. Tem aquela fumaça preta, né? Um pó que parecia... Ah, galera, deve ser aquele pó do Gaurimagala mesmo, né? Deixa eu ver. Ele falou que o Gaurimagala usou outro sentido pra poder ajudar ali, porque ele tem pouca visão, né? Nós não devíamos ter chegado perto daquela fumaça, né? Isso foi uma coisa muito estúpida de fazer. Onde estão os outros dois, né? O Caravaneiro perguntou, né? Eles estão a salvo? Hum... Ah, o Guido de Master ali, que é o tiozinho ali, ele falou... Agora eu cuido... Daqui por diante, eu que cuido, né? É... Quanto antes a guilda receber o... Hum... Tá. Alguma palavra do capitão, né? Eles vão conseguir fazer alguma coisa. Mas aí pode ser tarde, né? Ah, beleza. Uma coisa ele falou que é certa, né? Peraí... Nossa Senhora... Nossa Senhora... Tá, ele falou que a gente tem que ajudar os outros caçadores, né? Que estão perdidos... Hum... Falou que a guilda tá fazendo tudo... Né? Pra poder encontrar aí os outros caçadores... É... Ele falou que o capitão tem que se acalmar antes que fique pior, né? Hum... Eu posso perceber que isso tá indo pro caminho errado, né? Aí o caravaneiro falou... Agora o Imagala vai pagar... Aí o Guildmaster já logo falou ali... Você também... Fica quieto aí, né? Fica tranquilo aí... Que a gente tá cuidando de tudo... Hum... Eu tenho tudo sob controle... Né? O Guildmaster, ele falou... Ele falou uma coisa interessante... Que realmente... Manter os carinhas vivos ali é... Prioridade, né? E o caravaneiro concordou, né? Você tem certezas... Faça isso, né? Hum... O caravaneiro falou que vai avisar pro pessoal, né? Espera aí... Espera um segundo... Alguém viu... Aquele... Gato, né? Seu... Palico principal... Realmente, né, galera? O Joe? Cadê o Joe? Hum... Já sei... Vamos voltar pra caravana... Talvez ele esteja por lá... Vamos ver, né? Agora até eu fiquei preocupado... Tem dois Hunters perdidos... E agora tem o meu Palico também? Hum... Ah... Ele falou... Você não vai gostar da notícia que eu tenho... O seu Palico sumiu... Aquela bola de pelo estúpida... A gente não conseguiu encontrar em lugar nenhum, né? Ele deve ter ido resgatar os Ace Hunters, né? Por ele mesmo... Mas que idiota, né? Ele falou... Quando eu encontrar ele, eu vou agarrar ele pelo pescoço, né? É que nem agarra um gato mesmo, né? Mas não interessa... Onde estão os outros dois Ace Hunters, né? Onde está o Palico? Também, né? O seu Palico... É o Joker Wild? Não entendi aí o que ele quis dizer... Mas vamos lá... O Guild Master... Ah... Ele falou assim... Deixa pra lá do Guild Master... Vamos fazer do nosso jeito... Vou fazer do meu jeito... Vou pedir uma expedição agora mesmo... Nós temos que encontrar o... O Gory Magala... Vá... É... Caçador, né? Caíndere de Hunter aí... Você tem que encontrar os outros... Eles tem que estar vivos, né? Eu posso sentir nos meus ossos de caravaneiro... É... Realmente, galera... É bem complicado esperar os outros se curarem... Pra poder avisar a Guilda... Pra poder... Ir caçar, né? Bom... Mas eu vou deixar aqui pros próximos episódios, né? Vamos ficando por aqui, galera... Esse episódio já está bem grande... Aconteceu bastante coisa aí, né? Na história... Estamos evoluindo na história... E é isso, pessoal... Deixem um like aí... Se inscrevam no canal... Caso queiram acompanhar... O restante dessa série e outras também, né? Vou ficando por aqui, pessoal... Falou... Fui!